Tu Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem ouro nem espada Somente redes E o meu trabalho E o meu trabalho Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicita Meu cansaço Que a outros Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor Senhor Tu me olhaste nos olhos Olhos A sorrir Sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor, Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Senhor Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a Ti Buscarei outro mar Outro mar Outro mar A sorrir A sorrir